Nessa terceira parte eu vou dar uma pisada no acelerador, não se assustem, a minha intenção basicamente é mostrar para vocês o passo a passo de estruturas básicas de programação, porque hoje para quem vai fazer o Lab hoje e na quinta-feira vocês vão fazer programas básicos em Java sem orientação a objeto, está certo? Como as estruturas de programação são muito parecidas com o C, e eu vou mostrar para vocês só as diferenças a minha suposição é que vocês não vão ter muita dificuldade hoje de tarde para fazer isso, está certo? Vocês vão conseguir dominar rapidamente a linguagem, está certo? É claro que é como aquele esquema que a gente já viu, vai ter, vou ter eu lá, vai ter os pads, vou ter os pads vocês vão ter gente para dar suporte para vocês Então eu uso um diagrama de sintaxe aqui, que é só para vocês entenderem que quando eu usar esse menor e maior é porque eu estou referenciando alguma coisa que você tem que colocar em algum lugar que não é para transcrever literalmente e o azul são coisas opcionais No Java você pode usar argumentos em linha de comando, mas eu vou pular essa parte aqui agora eu vou passar para coisas básicas, está certo? Então para essas coisas básicas, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte No Java to Learn, que é esse projeto aqui Esse é um projeto que ele está no GitHub, está certo? E que ele tem duas facetas, está certo? Uma faceta é a faceta dos notebooks, essa pasta notebooks Que é a faceta que a gente vai praticar com o Jupyter, certo? Toda vez que eu for usar o Jupyter, a gente vai entrar na pasta notebooks vão ter coisas lá, tarefas que vocês vão executar A outra faceta é essa pasta source aqui, certo? O que essa pasta source tem? Essa pasta source é uma pasta que eu tenho criado ao longo do tempo Vocês vão descendo aqui nessa estrutura de pacote, olha Tem um source dentro de outro source Porque isso eu tenho que melhorar, está certo? Bom, aí tem um PT aqui que é do português, está certo? Essa estrutura de pastas aqui é a estrutura do curso Por exemplo, agora a gente vai começar a trabalhar com conceitos básicos O que está na pasta C01 básico Aí na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com orientação ao objeto Está nessa pasta aqui, está certo? E aí aqui dentro vão ter coisas que a gente vai trabalhar aqui na sala de aula Fazer um hello, entrada e saída, funções, vetores, está certo? Bom, se vocês aprenderam a usar o GitHub Que eu ensinei, eu falei para vocês estudarem isso Aliás, eu tinha esquecido que nessa pasta do Java to Learn Tem aqui um link para um curso básico, olha Um guia tutorial interativo de Git Eu recomendo fortemente, certo? Para vocês aprenderem o Git Eu não vou explicar em sala de aula como se usa o Git Se vocês aprenderem a usar o Git Vocês vão conseguir baixar o projeto todo para a máquina de vocês E vocês conseguem abrir ele no Eclipse Porque eu preparei essa parte da pasta source Para ser aberta no Eclipse Como vai estar aqui no meu projeto Está vendo aqui a pasta source? Ele está aqui, olha E olha as pastinhas todas aqui Então você vai conseguir trazer isso para o seu Eclipse E você vai conseguir rodar diretamente na sua máquina Está certo? Bom, tendo mostrado para vocês como se compila no braço A partir de agora Eu vou deixar de ser Roots E eu vou usar algumas vezes Eclipse Algumas vezes Júpiter Eu estou entendendo que vocês já entenderam o que o Eclipse está fazendo E eu não preciso ficar mostrando toda hora como é que compila na linha de comando Todos concordam com isso? Qualquer dúvida que vocês tenham de como isso seria na linha de comando Vocês me perguntam o que a gente vai lá e faz Está certo? Bom Então eu vou começar com Note isso aqui é um pacote Que é o básico E aqui eu fiz estrutura de pacotes Tem o Hello World Que foi aquele que eu mostrei para vocês Está vendo? Ele está aqui, olha Se vocês quiserem abrir Tem um pacote de entrada e saída Está certo? Esse pacote Ele vai mostrar Algumas coisas Interessantes Do Java Que coisas que a gente vai aprender aqui? Então a primeira coisa São os tipos de dados Está certo? O Java Ele tem os tipos de dados Muito parecidos Com o que vocês conhecem do C Está certo? A declaração é do mesmo jeito Você coloca o tipo E as variáveis que você quer Separadas por vírgula É igualzinho Então se você olhar aqui Você vai reconhecer Que você fazia a mesma coisa Em C Está certo? É diferente do Python Vocês estão acostumados Por que ele é diferente do Python? Ele é diferente do Python Porque no Python você não declara o tipo Certo? E é por isso que a gente vai ver Que o Java É considerado fortemente tipado Como o C Você previamente tem que dizer Qual é o tipo Do que você vai fazer Certo? Você não pode Tem uns contornos Que a gente vai fazer A gente vai aprender com o tempo Mas Em princípio Vocês vão declarar o tipo Está certo? Então notem que É... Você pode fazer isso aqui Certo? Quais são os tipos Que você tem Em Java? Vocês tem É... Bom Você tem o tipo Você pode inicializar a variável Quando você declara ela Está? Como você faz em C Tudo bem? Você declara Pode inicializar O nome da variável Geralmente É em minúscula Apesar de não ser uma regra Se usa em minúscula É... E a inicialização Vai ser alguma expressão Que você vai dar um valor inicial Para a variável O Java Ele tem vários tipos Que vocês vão reconhecer Da linguagem C Byte Short Int Long Float Double Tudo isso Veio da linguagem C E está sendo usado aqui no Java Char também Boolean Mas tem coisas que operam De forma completamente diferente Está certo? Por exemplo O Java Ele tem O que eu vou chamar Por enquanto De tipo string Está certo? Ele na verdade É uma classe Mas eu não vou explicar Para vocês agora Isso Porque vocês conseguem Usar ele Como se ele fosse Um tipo Tá? O Java O Java criou Umas coisas especiais Para o string Para esconder detalhes Da classe E você ter a impressão De que você está trabalhando Com um tipo de dados Então por enquanto A gente vai usar o string Como se fosse um tipo Por ele ser uma classe O string Ele começa com S Maiúsculo E não com S Minúsculo Certo? Ah, mas isso é importante? É A gente vai perceber depois Que saber Se o que você está declarando É uma classe Ou é um tipo simples Vai ser fundamental Mas ainda Vocês ainda não tem condições De analisar isso Então você pode Por exemplo Fazer uma declaração Assim String Nome É igual Asdrupal Certo? Bom Aqui a gente já começa A se distanciar Um pouco do C Tá? Por que? O C A string É um vetor É um vetor De caracteres Certo? Terminado com Um zero Absoluto Em Java Não Em Java ele é diferente Tá? Ele na verdade É completamente diferente Mas eu não vou entrar Em todos os detalhes agora A única coisa Que eu vou falar Para vocês É que vocês poderiam Usar ele Como se fosse Um tipo simples Que no C é mais prolixo Você usar É mais complicado Você usar o string Em Java é um pouco Mais fácil Apesar de não ser o supra-sumo É um pouco mais fácil A única coisa Que vocês vão ver Que é diferente Dos outros tipos É na hora de comparar Você não pode comparar O Java Duas strings Usando o igual Igual Como você faz Com os outros Você tem que usar Essa expressão .equals Tá certo? Todo mundo entendeu isso? E se você quiser Então você bota A primeira string .equals A segunda string Entre parênteses Ou Se você quiser Que ele compare Desconsiderando o caso Ou ignorando o caso Você usa Equals Ignore o case Tá certo? Tudo bem? É... Tudo bem Então Deixa eu mostrar Agora umas coisas Eu não vou conseguir Mostrar tudo Em todos os detalhes Uma parte A gente vai fazer Mesmo no laboratório Porque o C Ele é bem extenso Muita coisa Você só vai se apropriar Igual o C Por exemplo Conta Eu faço igual o C Tá vendo? Eu posso chegar lá E dizer Quadrada Igual a número Vezes número Tem uma coisa Que é mais fácil Do que o C É isso aqui Na hora de montar A saída Eu posso fazer Uma coisa desse tipo Concatenar Mas André Isso aqui É uma string Isso aqui É um número É uma variável numérica Né? No C Eu teria que fazer Aquele printf Complicado Percentual S Blá 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 No Java Não é assim O que ele vai fazer aí? Ele vai fazer o que ele chama De melhor esforço Tá? O JavaScript Tem muito isso Né? Ele vai tentar pegar O número E dizer assim Olha O que ele está querendo aqui? Bom Eu posso Converter A string Que está à esquerda É... Eu posso converter Esse número Para uma string? Posso Então eu concatei nos dois É isso que ele faz Então isso vai sair na tela Né? É... Eu vou mandar rodar o código aqui Né? Vocês vão ver É... Ah, isso aqui É que ele está dando erro Não, né? É que isso no Eclipse É meio chato Tá? Tem alguma coisa aqui Nesse pacote Que está com algum erro Em algum lugar E ele E ele me avisa Que tem alguma coisa Em algum lugar Que está errado E que se eu quero Mesmo assim É... Eu podia botar Always Launch Utilizar o task Né? Pronto Isso é perigoso Mas tudo bem Bom Porque esse código Não está com erro Tá? Bom Aí ele mostrou aqui Número 5 Quadrado número 25 Tudo bem? Oi Pode Eu não quero fazer isso agora Porque você não vai longe Né? Você faz isso no pai Então, né? Você consegue fazer aqui também Agora aqui tem uma história Que é o seguinte É... O Java Ele se comporta Muito parecido Com o C Aspa dupla É string Aspa simples É um caractere Bom Acabou É isso aí Tá? Eu não posso Por exemplo Como eu faço no JavaScript Eu não lembro Se o Python está assim No JavaScript Tanto faz usar dupla Como usar simples Tá certo? No Python Eu não lembro Tá? É igual No Java não Você não pode usar aspas simples aí Você só pode usar aspas simples Para um único caractere Como no C É igual o C Tá certo? Todo mundo entendeu? Tá Aqui tem um outro exemplo Mostrando uma entrada de dados Deixa eu ver se eu tenho um slide Para mostrar a entrada de dados Aqui está o print e o printline Que eu falei que o print Ele mostra na mesma linha E o print Ele continua na mesma linha E o printline Pula para a linha seguinte E você pode concatenar coisas Usando o mais Tá? Toma cuidado Porque se as duas variáveis Que você botar no printline Forem numéricas Ele não vai concatenar Ele vai somar o número As duas Vai pegar o número E vai te mostrar na saída Porque ele vai ver que as duas São numéricas E está achando Que você quer fazer uma ponta Tá certo? Ele só vai concatenar Se ele identificar Que uma delas é string Aí ele converte a outra para string E com catena Você pode colocar tipo Uma fãs vazia Para o ninguém quer Você pode fazer isso Você pode fazer Uma aspa Mas Só que você tem que lembrar o seguinte Você tem que tomar cuidado Que é o seguinte Você bota uma aspa Mais Alguma coisa Mais Alguma outra coisa Ele vai somar essas duas Essas duas seriniméricas E depois o resultado Ele com catena Então você tem que tomar cuidado com isso Ah não Você para do meio Colocar do meio dos números É Aí funciona Dá para fazer typecast Dá para fazer typecast Eu vou mostrar daqui a pouquinho Você pode fazer typecast Ah não Para converter Não Na verdade é assim Tem umas coisas no Java mais recente Que eu não sei O Java mais recente Ele tem feito umas coisas Tem uma versão bem recente Aí que eles fizeram umas coisas Que eu ainda não Até a última versão que eu mexi Você não podia Ah eu quero pegar um inteiro E transformar no string E fazer um typecast Ele não aceita não Não aceitava Se ele aceita agora eu não sei Pode ser que eles tenham feito Alguma malabarismo aí Só os tipos básicos O que? Os tipos básicos eu consigo fazer uma coisa Você faz typecast Ah não Para os tipos básicos você faz Você tem razão Para os tipos básicos sim Na verdade Para os tipos básicos O typecast é muito parecido com o C Eu vou mostrar umas técnicas A entrada de dados É um negócio meio sinistro Porque na verdade o Java Ele não estava prevendo Que alguém fosse fazer A entrada de dados Pelo console Tá E no fundo No fundo vocês vão ver Que o Java não foi feito bem Assim O Java Quando você usa console O cara está imaginando Que você vai fazer um serviço Que vai pegar alguns dados Que vai ler de um arquivo Vai processar e vai gerar outra coisa Tá certo? Ou então o cara está imaginando Que você vai criar uma interface gráfica Eles não criaram a linguagem Imaginando que você fosse Realmente fazer um negócio Que entra dados pelo console Ele não criou para isso Então a forma de entrar dados Pelo console É tosca Não funciona bem A gente vai ter poucos casos Que eu vou pedir para você ficar Só no comecinho Que vocês estão aprendendo Mas não é um negócio que Tá Então você usa esse negócio aí Que também vocês não vão entender direito Porque é esse negócio New, scanner e tal Não tentem entender Porque agora não dá Eu teria que explicar Um negócio muito complicado Você tem que usar sempre assim Todo lugar que você quer entrar dados Você vai ter que dar scanner Uma variável New, scanner, system Do jeito que está escrito aí O entrada vai ser o nome De uma variável Qualquer que você vai criar Tá certo? E a partir daí Toda vez que você quiser ler alguma coisa Você vai dar o nome da variável Que você escolheu Ponto, next line Eu vou mostrar aqui na prática Tá certo? Aqui ó Então eu queria ler O valor do teclado aqui ó Eu fiz Scanner Teclado é igual a New, scanner, system Ah, mas por que tem que fazer desse jeito? Ó, faz assim cara Eu só vou explicar depois Porque você não tem como Você entender isso agora Você não tem os elementos ainda Para entender Toda vez que você quiser ler Por exemplo Eu quero ler a variável idade Eu vou dar Teclado, next line Aí ele leu A leitura é sempre string Sempre Não tem como ler inteiro Não tem como Não, é só string Tá? Então aí como é que eu faço Se você quiser um inteiro Aí eu vou pegar Na verdade tem um jeito De tentar fazer diferente Mas eu diria Não tente Faz um desse jeito Que eu estou falando Porque o Java Ele não foi feito Para você fazer isso E essa é a forma Que dá menos problema Porque eu já tentei Uns caras fazerem Um negócio diferente Sinistro Com esse next line Porque tem nada Não faz, cara Não faz Não vai dar certo Vai desse jeito Que eu estou falando Que dá certo Aí o que eu faço Eu converto O string para inteiro Certo? Por exemplo Aqui eu não poderia Fazer um cast Tá certo? Como é que eu faço Conversão Aqui tem um slide Estou mostrando os slides Porque no laboratório De hoje Vocês vão ter esses slides À disposição Lá no site Para vocês ficarem usando Como guia de referência Para fazer as coisas Tá certo? Então Essas são as formas Como você converte Para os tipos do Java De string Para um certo tipo Porque do tipo Para string Ele faz automático Basta você concatenar E tal Tem formas também De fazer manual Mas Por enquanto Eu não vou ensinar Senão fica muita coisa Na cabeça de vocês Essas são as formas De converter Tá? Tudo bem? Então É Tá Então vejam O que eu fiz aqui Aqui eu fiz assim Estatic Voidman Digite sua idade Né? Aí ele transforma Uma idade no inteiro Calculou quantos dias de vida A pessoa tem E aí ele fala assim Você tem Dias de vida Dias de vida Certo? Então eu vou botar aqui Né? Eu vou botar minha idade Né? É o momento de ser sincero Né? Tenho 35 anos Claro E aí ele vai lá Ninguém riu né? Vocês acreditarem Tá? Que bom Feliz de saber Bom Aí ele fala Quantos dias de vida Eu tenho É basicamente isso Eu tô passando Bem rápido Porque eu sei Que assim O melhor agora É vocês meterem A mão na massa E vocês vão se pegar Nos meandros E a gente vai orientando Vocês Eu acho que é muito melhor Do que eu agora Encher vocês de detalhes Também não acho Que vale a pena A gente passar 3, 4 aulas Falando de estrutura De programação Porque assim Basicamente é Vocês já sabem Fazer essas coisas Vocês só precisam aprender Como fazê-las em Java Eu não tô ensinando mais Vocês a programar Se alguém aqui Tem dificuldade de programar Então Não devia ter passado Não devia estar nessa disciplina A gente que tá nessa disciplina passada Tá aprendendo a programar Eu tô imaginando Todo mundo sabe programar É por isso que eu tô indo Num ritmo mais rápido É claro que vocês podem Fazer perguntas à vontade Tá gente? Com isso eu não tô dizendo Que vocês não podem perguntar É só porque vocês Assim Eu tô indo rápido E alguém pode se assustar Pô, mas nem vi direito O cara já tá falando De outra coisa Eu vou fazer aqui agora Um novo Que não tem o pacote Eu vou fazer um pacote aqui Pra estrutura de programação Porque eu não sei Porque eu nunca criei Esse pacote Devia ter criado Aqui é a forma De criar pacote No Javascript No Eclipse Você pede pra criar um pacote E aí você mostra Na estrutura De pontinho mesmo Tá vendo? S02 S02 Program STR Seria estrutura De programação Eu vou chamar Prog STR Bom, então vamos fazer Aqui agora Um Com condicional Condicional em Java É igual ao condicional Que você já tá acostumado Em Em C É o mesmo tipo Certo? Você bota if Uma condição A condição Obrigatoriamente Tem que estar entre parênteses Como no C Igualzinho Aí embaixo da condição Você bota O bloco de Sentenças Como no C O bloco entende Se você botar Se você botar uma instrução Só Você não é obrigado A usar Chaves Não é obrigado É opcional Você pode usar ou não Se você botar mais de uma instrução Você tem que usar chaves Certo? Então Tá falando aqui Apenas uma instrução É a instrução terminada Por ponto e vírgula Se você tiver mais de uma Você é obrigado a usar chaves Certo? Tem uma única diferença Em relação ao C Eu acho que é o C Às vezes eu confundo Não Será que é o Pascal? É que tem algum deles Que não usa ponto e vírgula Antes do else É o C? Não O C usa, né? Você pode usar ponto e vírgula Antes do else, né? Era o Pascal Que não podia, né? Sei lá Vocês não estão falando nada Porque você não tem essa limitação Então É igualzinho Tá certo? Vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos pegar aqui E vamos Pegar esse exemplo Dos dias de vida Eu vou copiar ele Vou dar um copy aqui Tá E vou colar ele Nesse novo pacote Que eu criei aqui, ó Tá vendo que eu criei Um outro pacote aqui É É É igual do C A gente vai brincar Com ele aqui agora Olha que legal Vocês estão vendo Que o Eclipse É por isso que é bom Usar ambientes assim Eu peguei o carinha Que estava nesse pacote E copiei pra esse Você está vendo que ele já ajustou Aqui em cima pra mim O pacote Ah Hein Ah Tá Então eu peguei esse programa E eu quero falar assim Olha Se você tem Tal idade Você tem mais do que 18 anos Como é que eu faria isso? Você é maior de idade Então me ajudem Não, peraí A conversão pra inteira Eu tenho que deixar, né? Me ajudem aí Eu quero dizer que a pessoa é Maior de idade Ah If Olha, tem que ser entre parênteses, tá? Idade No C é assim também Ok Maior que 18 Não é isso? Só tem uma linha mesmo Então não precisa de chave Tá? Tem uma dica aqui Pra vocês aprenderem Se É Eu não lembro se o C é com Y Ou é com S C é C é Contra o espaço Ah 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 Essas coisas do eclipse eu gosto Ah Ah É o cara que está fazendo Ah Aí aqui eu boto assim Você É Vocês não esperavam Tantas emoções numa aula Não é Fala a verdade De Idade Maior é igual, né? Na verdade Oi Ah É Else Ah Eu posso botar Else Espaço If Pode Mas é Else Espaço If Não tem Else If, né? Quem é que tem Else If? É o Python Elif, né? Não tem Elif aqui É Else If Tá certo? Else Aí você bota um espaço Que nem no C Um if Tá? Ciso Assim, ó Contra o espaço Chuba Vamos lá Você Não é Maior De Idade Certo? É a mesma coisa Aqui Não tem muito o que falar Do if Tá? Aí eu boto assim 35 Aí ele fala Você Ufa Ainda bem que funcionou Ainda bem que funcionou Porque falam Que esse negócio De fazer na hora Assim Tem os riscos, né? Bom Tudo bem? If Preciso dar uma aula longa Sobre if Não é isso? Preciso não, né? Ok Agora vamos falar de É Ó Eu vou mostrar como o Eclipse Pode ajudar vocês Eu vou criar uma classe Tá certo? Eu vou chamar assim AP 04 Repetição Por exemplo Certo? Não sei Depois eu posso mudar o nome Aí eu falo pra ele Ó Já cria o main pra mim Ah Aí Pronto, né? Aí ele já faz Toda essa parte chata Ele já montou Já botou o package Pronto Acabou Né? Aí é só você tirar esse meio aqui Essa meiuca E você faz aquilo que você quer Como é que é repetição? Ah Pera aí Antes de repetição Antes de repetição Vamos pegar lá Eu quero mostrar pra vocês O switch case Né? Ele tem switch case? Tem switch case Que nem no C Tá? Switch Uma expressão Case Blá 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 Acontece isso Blá 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 Acontece aquilo Blá 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 Acontece aquilo Certo? É O valor do case Tem que ser igual a expressão Senão ele vai pro default Tudo bem? Tá Então aqui Você pode fazer assim É Vamos pegar Vamos pegar Bom Preciso fazer exemplo Com o switch? Não né? É o switch que vocês já conhecem Né? Vamos lá For É por isso que eu acho que eu não deixei For Vamos lá O for Ah Então tem a parte do switch Né? É Uma coisa importante É que o switch Do java Ele segue O princípio do switch Do C Certo? É Ele não aceita tipos como string Pelo menos até a última vez que eu usei Não aceitava Não sei a ultimíssima versão Mas ele não aceitava Ele só aceita tipos básicos ou enumerados Você não consegue fazer switch com string no C Você também não consegue fazer aqui Ou pelo menos não conseguia No java script você consegue Então depende da linguagem Tá Mas é essa aqui Tá Tudo bem? Bom While e do while Igualzinho ao C Tá certo? While Entre parênteses Numa condição Blá 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 Se você tiver É Um comando Se basta o comando Ponto e vírgula Se você tiver mais de um comando W-chave e C-cha-chave Igual Tá certo? Tudo bem? É Aí o while testa a condição no início Do while testa a condição no final For For Igual a linguagem C Certo? For Parêntese Três instruções Separadas por ponto e vírgula O primeiro grupo é Executado antes de começar o for O grupo do meio é a condição de parada O terceiro grupo é Um incremento E aí ele roda E a mesma coisa do while Se tiver uma instrução só Ela é a instrução sozinha Se tiver mais de uma instrução É Eu tenho que usar as chaves Tá? Bom Vamos ver aqui Se eu fosse usar um for aqui Vamos fazer um for aqui Certo? Que é esse da repetição Que eu criei aqui Tá? Só pra gente brincar um pouquinho com o for Então eu posso usar assim For Vamos dizer que eu quero listar os dias do ano Certo? Então Vamos fazer assim Ciso Dias Não Meses do ano Meses do ano Aí eu faço For Int Posso declarar aqui dentro Como eu faço no Meses Igual A 1 Meses Menor Igual A 12 Meses Mais mais Que nem eu faço no Tá? É Ciso É Meses Ah, eu devia ter chamado de mês, né? É melhor, né? Vou chamar de mês, né? Mês Mais Uma vírgula com espaço, por exemplo Certo? Bom Quando eu rodar isso aqui Ele vai mostrar Ah, na hora Ele devia ter usado o print aqui Não o print line Pra sair do lado, né? Aí ele vai mostrar os meses do ano Tá vendo? Bom O que mais? Esse estático Eu não sei porque eu botei isso aí agora Eu não vou mostrar isso agora Vetor Ah Vetor É Eu não lembro se a gente vai precisar de vetor agora Eu queria mostrar a função Deixa eu ver a função Deixa eu mostrar a função aqui pra vocês Então Então aqui Eu tenho funções A função Ela é muito parecida Muito parecida Muito parecida Com a forma como você cria funções em C Tá certo? A única coisa Que por enquanto Vocês vão fazer Tá É que vocês vão usar esse estático a mais aqui Ah André Mas por que eu tenho que botar esse estático a mais? Eu não vou explicar agora Eu vou explicar mais pra frente Por enquanto Vocês vão ter que botar esse estático aqui Lá na frente a gente vai conseguir não usar ele Mas por enquanto vocês vão usar ele Então por exemplo Vamos supor que eu queira fazer uma função Que converte um dia da semana Pra string correspondente àquele Aliás A string de um dia da semana Para o número correspondente daquele dia da semana Então eu fiz uma função aqui Eu estava com preguiça Eu só fiz até a terça Tá certo? Então se for domingo ele retorna a 1 Se for segundo ele retorna a 2 Se for terça ele retorna a 3 Se ele não souber ele retorna a 0 Então a função é inteira Porque ele retorna um número inteiro E ela recebe uma string Tá vendo? Então aqui ó Como é que eu chamo a função? Do mesmo jeito que eu chamo em C Ó Eu peguei uma entrada pelo teclado Chamo a função Converte Passo como parâmetro a entrada Ele vai lá Converte E gera o resultado Tudo bem? Não tem nenhum segredo Isso aqui Eu vou digitar Por exemplo Digite o dia da semana Você está vendo que é meio tosco O cursor aparece fora do lugar Mas é isso mesmo Segunda Aí ele vai retornar Convertido em 2 Vetores É a última coisa Eu sei que eu estou dando Um a já Hoje à tarde Vocês vão ter a oportunidade De praticar essas coisas E deixá-las azeitadas Como é que você declara um vetor Em Java? Em alguns aspectos Ele é parecido com o C Em alguns aspectos Ele é diferente Na verdade Na verdade O vetor em Java Ele é completamente diferente do C Na verdade Mas eles fizeram algumas coisas Para ele se comportar parecido Então por exemplo Isso aqui eu não lembro se o C permite Como é que você declara o vetor? Do mesmo jeito que o C Você dá o tipo O nome do vetor E o colchete Para dizer que aquilo ali é um vetor Isso é igual Sendo que no C Deixa eu me lembrar Você já define o tamanho Na hora que você declara É isso? No Java não Você não declara o tamanho Ah, mas como é que eu sei o tamanho então? Depende Forma número 1 Você dá o valor do vetor Na hora que você cria ele Então você dá Igual Você pode fazer isso aqui Entre chaves Os itens do seu vetor Ele aceita isso? Aceita Qual é o tamanho do vetor? É aquele que você botou aqui Esse cara tem 5 Ele deduz que o tamanho do vetor é 5 Você não declara isso Ah, mas é opcional? Não, não é opcional Você não declara Não declara o tamanho Certo? Ele vai deduzir a partir dos dados que você deu Depois vocês vão entender Porque é assim Agora é cedo para você entender A segunda forma Que também vocês vão entender depois Como é que é É que você pode dizer para ele Eu estou na frente Você pode dizer para ele Que você quer criar um vetor Por exemplo, 5 posições vazio Então você faz o que? Você declara ele Está certo? E aí você diz que o vetor é igual a New Int Que é o tipo dele E o tamanho sim Ah, dá para fazer tudo em uma linha só também? Dá Você pode botar Int Primos Colchete É igual a New Int Entre colchete sim Mas é assim Meio prolixo mesmo Assim no sentido de que Deixa eu mostrar aqui o exemplo Tá Por exemplo, vamos ver um exemplo de vetores aqui Só para vocês entenderem Ó Eu criei um vetor de dias da semana Domingo, segundo e terça Por exemplo Está vendo? Aí Está aqui ó Notem que eu fiz aqui ó Eu declarei o vetor E já inicializei E eu não digo o tamanho Ele deduz o tamanho Pela inicialização Tem como eu saber o tamanho do vetor? Tem É diferente do C No C Você tem uma função Para você saber o tamanho de um vetor Certo? Não é assim? Se eu falar alguma bobagem Vocês me dizem, tá? Espera O tamanho que você instanciou É size of, né? Ele vai dar tamanho do tipo Ele vai dar tamanho do byte Hã? Não, ele dá tamanho do byte Ele vai dar tamanho do tipo Pelo tipo, é Na verdade é Tem alguma forma sinistrosa lá de fazer No C No Java Não é assim No Java você bota O nome do vetor Ponto length Ele vai te mostrar o tamanho O tamanho não é embaixo O tamanho é o número de Elementos que o vetor tem Mas não é Aqui, por exemplo Ele vai dar 3 Porque são 3 Vocês tem que tomar cuidado Que ele segue a mesma lógica Do C O vetor começa em 0 A primeira posição do vetor é a 0 E vai até a 2 É por isso que nessa repetição aqui Eu faço O I começa com 0 I menor do que o tamanho Não é menor ou igual Ele vai até a posição 2 Já que o tamanho dele é 3 E mais e mais Tudo bem? Eu uso o vetor do mesmo jeito que em C Eu coloco o vetor entre colchetes Com 1 É igualzinho Para adicionar uma casa do vetor É, o vetor Este vetor especificamente É como no C Ele não é dinâmico Ele é estático Então você tem que Se você quiser Você pode Alocar um vetor de um tamanho maior E ir usando E você vai controlando Quantos você está usando É igual ao C Esse Eu vou mostrar um outro vetor no Java Mas não é hoje Que ele cresce dinamicamente Porque o Python faz isso O Python faz isso O C Ele faz isso também Mas ele não faz isso Nesse vetor Que é o vetor que a gente chama Que é o vetor interno dele É o mais simples Está certo? Tudo bem? Então Deixa eu ver aqui Um que eu Não, não O vector eu não quero mostrar Eu queria mostrar um Aqui Então olha Olha o que eu fiz aqui Uma outra forma de fazer Eu disse String nome dia New string 3 É exatamente assim Você tem que fazer Ou você pode declarar em duas linhas Como eu mostrei Você declara em uma linha O vetor Na outra linha Você dá o new Eu não posso declarar String nome dia E aí 3 já Não pode Ah, mas por que não pode? Porque Depois você vai entender Porque os caras que fizeram Eu sou mal Não, brincadeira Não pode Depois você vai entender Tudo bem? Então Aí você pode declarar sim Se você quiser Eu estou atribuindo 0 é domingo 1 é segunda 2 é terça E aí eu posso passar Do mesmo jeito Tudo bem? Tá Essas são as coisas básicas Que vocês vão ter que saber Para hoje Isso é uma espécie De mapeamento Do que é muito parecido Com o C E com o Python E hoje Vocês vão fazer um lab Para usar essas coisas Que vocês viram na aula Vai ser da próxima aula A gente vai começar A aprender a orientação A objeto de fato Por enquanto eu não mostrei nada De orientação a objeto Tá certo? Sir, o tamanho do vetor é fixo Hã? É fixo em Java? Esse Esse tipo de vetor Esse que eu estou mostrando É fixo Ele não cresce dinamicamente Esse O Java tem um outro tipo Que eu não vou mostrar hoje Porque você vai precisar Conhecer outras coisas Para usar ele Que ele vai crescendo Dinamicamente Conforme você usa Tá É um outro Mas esse aí não É o tamanho que você der Aqui no rio É o tamanho que você tem É o tamanho que você criou Na inicialização Eu não consigo depois Adicionar mais nada Então esse aqui é 3 E 3 e acabou Não tem como eu botar mais um Entendeu? Então É Tem umas pequenas diferenças Em relação ao C Que eu vou mostrar Mais pra frente Se o tamanho fosse Se 5 Eu quisesse colocar Só 3 9 Você pode Aí você tem que fazer Um controle seu De quem é o último É como o C É igualzinho ao C Ele não controla Ele não controla Se você quer 5 Ele diz que tem 5 Ah, mas quem é o último? É você que vai ter que decidir Aí Se você não preencher o todo Você que vai controlar Então Esse vetor Ele é muito próximo ao C Ele só tem uma diferença Que eu vou mostrar Na próxima aula Que você pode Na verdade Redefinir o tamanho dele Se você quiser Tá Mas quando você redefine Você cria um novo vetor Você não aumenta ele Você não tem como aumentar ele Você quer um novo É a única diferença do C Mas fora isso Ele é muito parecido Com o vetor Que você está acostumado em C Você não consegue crescer ele Se você não preencher ele todo Ele não controla pra você Quem é o último Você tem que fazer Uma variável sua inteira Lá pra ficar controlando Certo Ah, tem um outro Que é muito melhor Que faz tudo o que você queria Tem Mas eu vou mostrar Só mais pra frente Tá certo? Beleza? Então galera Valeu Tchau Tchau